Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Cida Soares, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Gente, a receitinha de hoje é de uma sobremesa muito fácil de fazer, muito simples e que fica uma delícia, com apenas três ingredientes, gente. Desde já deixa aí o seu like, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos para o preparo dessa delícia. Aqui no liquidificador você vai colocar uma caixinha de creme de leite, 150 ml de água. Vai colocar um pacotinho de suco no sabor de sua preferência. Eu vou usar aqui o sabor uva. Depois eu vou fazer, né, um outro sabor também. E aqui eu vou adicionar duas xícaras de leite em pó. Agora é só bater, gente. Bom, pessoal, se houver necessidade para ajudar aqui o liquidificador, você vai pegar uma colher, vai dar uma misturada assim, ó. Bom, pessoal, olha só a consistência que fica esse creme, gente. Essa nossa sobremesa, olha só que lindo. Lembrando, pessoal, que para essa receita eu utilizei duas xícaras e meia de leite em pó, tá bom? Não duas xícaras como eu havia dito. É duas xícaras e meia. Agora eu vou estar colocando aqui nessa vasilha. Dá um pouquinho de trabalho, porque você precisa bater, desligar o liquidificador, dá uma misturada com a colher, bater de novo. Vai ficar muito delicioso, gente. Bom, gente, eu troquei aqui de liquidificador, porque vai demorar um pouquinho para eu me lavar o outro. Vou bater os ingredientes aqui. Aqui eu vou adicionar 150 ml de água. Uma caixinha de leite condensado, de creme de leite. Meu Deus, uma caixinha de creme de leite. E o pacotinho de suco. Pacotinho de suco no sabor de maracujá. Vou estar fazendo de maracujá. E duas xícaras e meia de leite em pó. Bom, queridos, receitinha pronta. Agora é só levar à geladeira por 20 minutinhos, só para dar aquela geladinha. E depois eu volto e mostrar para vocês como ficou. Essa receitinha aqui eu fiz com leite integral. Mas se você aí não está consumindo açúcar, você pode fazer com o leite desnatado, leite em pó desnatado. E o suco sem açúcar, tá bom? Vamos lá, gente. Vou experimentar esse aqui de uva. Olha isso. Olha a textura que fica, gente. Esse creme. Olha só. Olha isso, pessoal. Top, delícia mesmo, gente. Fica muito bom. Olha só, uma receitinha fácil de fazer com apenas três ingredientes. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa aí o seu like, tá bom? Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, pessoal. E compartilhe também com a sua família, com seus amigos, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.